Refúgio, passa-se o tempo a correr enquanto a vida deixar. Esperaremos, como sempre, que alguém nos venha salvar. Numa casa abandonada, ronda a morte sem chorar. Do que foi, não ficou nada, para quem parte e quer ficar. Não há ninguém na solidão dos meus passos. E pouco a pouco os abraços são a cruz do dia escuro. Virá alguém matar de vez estas mágoas caminhando sobre as águas. Sem passado e sem futuro. Que o mar da nossa incerteza seja a força que nos cega quando a terra nos despreza e o céu nega a nossa entrega. No embalo da canoa, adormecem desvalidos. No som das ondas à toa, a voz dos corpos vencidos. Não há ninguém na solidão dos meus passos. E pouco a pouco os abraços são a cruz do dia escuro. Virá alguém matar de vez estas mágoas caminhando sobre as águas sem passado e sem futuro. Passa-se o tempo a correr Enquanto a vida deixar Esperaremos como sempre Que alguém nos venha salvar Numa casa abandonada Ronda a morte sem chorar Do que foi não ficou nada Para quem parte e quer ficar Não há ninguém Na solidão dos meus passos Pouco a pouco os abraços Pouco a pouco os abraços São a cruz do dia escuro Irá alguém Matar de vez estas mágoas Caminhando sobre as águas Caminhando sobre as águas Sem passado e sem futuro Que o mar da nossa incerteza Seja a força que nos cega Quando a terra nos despreza E o céu nega a nossa entrega No embolo da canoa Adormecem desvalidos No som das ondas atua Na voz dos corpos vencidos No som das ondas atua O céu nega a sua morte No som das novas Sign luz Sign luz Sign luz Sign luz Sign luz Sign luz